Oi gente, tudo bem com vocês? Começando o último vídeo do ano, é o último vídeo do canal, no último vídeo do canal não, o último vídeo do ano aqui no canal. Hoje é dia 31 de dezembro, últimas horas do dia 31 e eu vim arrumar junto com vocês, fazer um arrume-se comigo, porque no Natal não deu tempo de fazer, foi um pouquinho corrido, então hoje eu me programei pra gente gravar arrumando e batendo papo do jeito que a gente gosta pra encerrar o ano. Já estou de banho tomado, cara lavada, pra começar a arrumar. Eu pensei em fazer uma make, que eu estou em casa, é verdade, teve uma reviravolta aí no final desse meu ano. Eu viajei com alguns amigos agora, fiquei 4 dias, fiquei 4 dias viajando, porém voltei pra virada do ano aqui pra casa. Esse ano eu vou trabalhar no dia 1º, eu fui escalada pro dia 1º de janeiro, então eu tinha que estar aqui em casa porque eu entro muito cedo, eu entro às 7 da manhã, faço plantão 12 horas, das 7 às 7, e aí eu voltei pra passar a virada aqui em casa, então meus pais estão aqui, tem um pessoal da minha família. Todos os anos eu viajo pra praia, passo a virada por lá, mas eu sabia que esse ano seria diferente e que 2024 vai ser um ano totalmente diferente na minha vida. Pra começar pelo profissional. Como recém-formada, terminei a faculdade, minha formatura vai ser em 2024, em março. Passei esse Eye Balm da Simple, eu gosto bastante dele pra hidratar a região dos olhos. Agora eu tô recém-formada, vai ser o ano do meu casamento, nós estamos com o nosso cantinho agora, compartilhei com vocês lá no Instagram, que nós pegamos a chave do nosso cantinho. Vai ser um ano completamente diferente de todos os outros, definitivamente, assim. E uma das mudanças que eu já sabia, minha vitamina C, tá na última gota. Peraí, gente, deixa eu tentar tirar um pouco dela, porque eu amo essa vitamina C. Sério? Nenhuma gota? Ai, veio. Eu sei que vai ser um ano diferente em todas as áreas, assim, da minha vida. E na área profissional, o maior medo, assim, acho que um dos maiores medos do recém-formado é não ter oportunidade. Não ter oportunidade pra trabalhar, não conseguir experiência. E graças a Deus, nesse final de ano, no estágio obrigatório, eu entrei num hospital muito bom, assim, tanto de estrutura quanto de equipe, aonde eu consegui mais oportunidades. Opa, quase quebrei. É, tem que estar no fim, já não tem nem o que quebrar. Vou passar primer, tá, pra durar essa maquiagem. Eu tô me arrumando cedo, falta bastante pra meia-noite. E lá no hospital, eu tive a oportunidade de permanecer na equipe. Então, assim, eu poderia ficar chateada de trabalhar no dia primeiro, mas todos os outros anos foram muito diferentes na minha vida. E eu acredito muito que a vida é feita de fases. A gente tem que saber abraçar e agarrar todas as fases, todas as oportunidades. Então, trabalhar no dia primeiro, pra mim, vai ser começar com o pé direito, assim, porque é na minha área, sabe? É na faculdade que eu acabei de terminar. Então, eu tô ali dentro da área, não tô atuando como médica, porque eu não tenho CRMV ainda, né? Eu preciso da entrada, então eu não atuo como veterinária. Vou passar a minha base da NARS. A minha cor dessa base, já vou até falar pra vocês, é a L4. Eu amo de paixão essa base e eu comprei nova na Black Friday. Aproveitei a Black da Sephora, que tava um pouco mais barata, porque a bichinha é cara, viu? Uso só em coisa comemorativa, em datas especiais. Voltando ao assunto profissional, eu tô muito feliz que eu vou trabalhar no dia primeiro. Tipo, eu acho que é uma fase totalmente diferente da minha vida. Todos os outros anos eu estive em outra fase, eu viajei, eu curti muito. E esse ano não vai ser uma tristeza pra mim estar trabalhando, porque eu acabei de me formar. Tipo, é isso que eu quero. Eu quero oportunidade, eu quero poder trabalhar no que eu estudei para. Porque não é novidade de que a maior parte das áreas, elas estão saturadas. E as pessoas não conseguem emprego, as pessoas não conseguem oportunidade. Então, acreditem ou não, eu tô muito feliz de trabalhar amanhã, às 7 da manhã. Se eu conseguir, eu até estendo esse vlog, pra vocês verem como eu vou acordar. Eu pretendo não dormir tão tarde. Essa semana, a Bia me chamou, quem lembra do Arrume-se Comigo do ano passado. Foi muito legal. Eu e a Bia estávamos na praia, a gente foi pra uma festa, a gente arrumou juntas. Ela me mandou essa semana, amiga, que saudade. Uma seguidora mandou mensagem pra ela no Instagram, perguntando se esse ano nós iríamos passar juntas. Que se sim, era pra gente gravar vlog. E nossa, gente, que saudade. Foi muito gostoso. Só que esse ano, tanto eu quanto a Bia estamos em fases parecidas da vida, né? Ela também vai trabalhar. Então, vamos cada uma passar de um hospital trabalhando. Mas muito felizes, assim, por essa nova fase. Por isso, eu voltei de viagem. Uma mini viagem, né? Quatro dias. A gente foi pro sítio de um casal de amigos. E tinham outros amigos lá também. Foi muito gostoso, deu pra descansar. E aí, eu voltei ontem, um sábado. Pra poder ajudar minha mãe a fazer as coisas da ceia, sobremesa. Hoje, eu já adiantei algumas coisas. Vou até mostrar pra vocês o que que eu fiz. Só não gravei. Eu me arrependi de não ter gravado. Acho que eu devia ter gravado a receita, mas em outro momento, eu posso gravar. Queria fazer rápido pra poder ter esse momento aqui de bate-papo com vocês. Tô branca, mas vou arrumar, tá? Que essa base, ela é bem... Ela é fina, mas você constrói camadas com ela, sabe? Tô olhando pra cá, que eu botei um espelhinho aqui. Aí, eu arrumei a minha unha também, lá no sítio. Eu levei esses esmaltos pra trocar. Porque ou eu fazia a unha no salão, ou eu viajava. Tinha marcado a minha unha pra quinta. Tava marcado meio dia, só que eu queria viajar também. Queria dar uma descansada esses dias. E aí, eu falei, quer saber? Vou desmarcar, desmarquei a unha. E fui viajar e dei um jeitinho lá mesmo. E vocês me contem aí, qual fase da vida vocês estão. Vocês viajaram? Alguém vai trabalhar também? Eu quero saber aonde vocês passaram a virada de ano de vocês. E assim, né, gente? Não tem como não estar feliz. Eu estou em casa com a minha família. Graças a Deus, todos juntos. Eu sou muito família. Não sei se eu já falei isso pra vocês. Eu gosto muito de estar com a minha família. Com a idade, eu passei a gostar ainda mais. Quando você tá novinha, assim, naquela fase de adolescência, né? Eu tive aquela fase de adolescência que você não quer estar muito junto com os pais. Você quer viajar no Natal, no Novo, em todas as datas. E agora eu sou, assim, muito família. Então, se eu tô viajando com amigos, eu tô feliz. Se eu tô em casa com a minha família, eu tô feliz também. Todo lugar eu gosto de estar. Se eu pudesse, eu tava com todos juntos. A todo momento. De cardápio, a minha mãe decidiu fazer churrasco hoje. Então, não teve tanto prato diferente. Acho que a mais a minha mãe fez farofa. Berinjela. Vou mostrar pra vocês tudo que tem lá embaixo. E aí, ela decidiu fazer churrasco. Eu fiquei responsável pela decoração. Só que a decoração não vai estar tão bonita quanto a do Natal. Porque eu não comprei muita coisa. Tô passando corretivo aqui, ó, bastante. Amanhã essas olheiras vão estar, só por Deus na causa. Já até sei. Assim, eu pretendo dormir cedo. Mas pra acordar às seis, vai ser difícil, independente do horário. E, obviamente, que vai ser depois da meia-noite. A pele, eu estou fazendo o mesmo do Natal. O mesmo de sempre, aliás. Base corretivo, contorno mais marcadinho, do jeito que eu gosto. Essa pele já é minha marca registrada. Eu mudo pouquíssimas coisas quando eu mesma tô fazendo maquiagem. Inclusive, eu preciso ver tantas coisas esse ano. Maquiagem pra formatura. Tem as coisas do casamento também. Que esse ano vai ser a todo vapor. Quero gravar tudo que eu não consegui gravar nesse final de ano, de 2023. Quero gravar pra vocês. Foi um finalzinho de ano bem caótico, corrido. Mas muito bom, profissionalmente. Com acadêmica, de faculdade. Então, assim, não estou reclamando. Só tô dizendo que agora, em 2024. Vocês já estão vendo esse vídeo em 2024. Eu quero compartilhar muito mais com vocês. Dar um gás aí no Diário da Noiva. Acho que não dá. Não dá pra tirar? Olha aqui atrás pra você ver. Vou passar iluminador em dois momentos. Agora e depois que eu jogar água. Pra dar um glow bem bonito. Passei só blush. Passar aqui. Ó, tá de dia ainda. Tô me arrumando cedíssimo. São seis horas, eu acho. Cinco e meia, seis horas por aí. Nossa, olha. Quanto pó. Preciso lavar os pincéis. Eu vou selar tudo isso com pó translúcido. De sempre. Da Vult. Tirou? Era dando estravelho assim. Porque esse aí vai ficar mais delicado, eu acho. Sobra um monte. Eu sempre jogo na tampa. Mesmo assim, sobra. Aí eu devolvo, né? Porque a gente não tá jogando dinheiro fora. Vou passar essa sombra marrom, mais clarinha. E eu vou fazer um delineado duplo aqui. O marrom mais escuro e o delineado preto. Olha pra baixo. Aqui onde dobra, você marca. Dá uma marcada. Pronto. Vou pegar esse pincel. Chanfrado? Acho que é. Chanfradinho. Vou pegar esse marrom mais escuro aqui. Esse bem... Meio terroso. E vou fazer um delineado. Não precisa ser perfeito. Puxando e esfumando. Só pra dar uma aumentadinha aqui no olho. E até a metade dos cílios. E marca o outro também. Quero fazer um olho mais gatinho, puxado. Porque eu achei que no Natal eu não fiz. Meu olho ficou bem redondinho assim, sabe? Aí vai ficar esse marcado aqui mais forte. Tá vendo? Só que tá bem esfumado. E esfuma bem. Não desista de esfumar. Vou até pegar um outro aqui que tá mais limpo. Pra esfumar melhor aqui, ó. Daí eu venho agora com o delineador preto mesmo. Será que ainda tem? Faz tanto tempo que eu não uso. Acompanhando esse que a gente fez. Ai, foi dentro do meu olho. Eu já estou pronta. Eita, como é rápida. Pronto. Voltando. Estava fazendo consultoria de moda. Pra minha mãe. Pronto, ó. Fiz o delineador. Ficou assim. Aí agora eu vou vir com o brilho que eu vou usar. No ano novo eu usei esse daqui. O rosa... Rosa quartzo. Essas sombras da Marissage, da Oceane, são muito boas, gente. Pra quem não manja muito. Eu sempre falo pra vocês. Elas ajudam demais. Porque aí fica lindo e é muito fácil de aplicar. Vou usar a dourada. Como o meu vestido tem os detalhes meio marrom, meio dourado. E aí eu venho só passando aqui com o próprio pincel. Ele brilha muito. E dou um acabamento com o dedo. Assim. Com o mesmo marrom, eu dou uma marcadinha aqui nos cílios. Daí agora eu venho com essa água só pra tirar o pó. Não é fixador de maquiagem, tá? Só uma aguinha mesmo. Eu já vou limpar. Pra passar o batom. E a sobrancelha também. A sobrancelha nem vou corrigir. Não vou passar sombra, nada. Falei pra vocês que eu tô amando usar ela o mais natural possível. Com as farinhas dela mesmo. Vai ficar desse jeito. Eu deixo ela assim, penteada pra cima. E sem nada. Eu queria tirar uns pelinhos que eu tô vendo a mais aqui. Mas vai ficar desse jeito mesmo. De longe, vocês estão vendo? Nem. Estava pensando se eu grudava uns cílios. Mas eu acho que não é necessário. Eu gosto desse delineadinho assim. Ele já dá uma aumentada. Vou passar bastante rímel. O primeiro que eu tô usando é esse daqui. Ó, eu vou até deixar o nome pra vocês. Da Lancome. Esse daqui, ó. É o Hipnose. Comprei na Black Friday também. Tava na promo. E ele é maravilhoso. Lá da raiz eu levanto. E aí agora eu vou passar o batom já. Ou eu termino de arrumar? Terminar de arrumar, né? Fazer o cabelo primeiro. O cabelo, adivinha. Adivinha o que eu vou fazer? Penteado preso. Ah, gente. Tô viciada em fazer penteado preso. É bom, é confortável. O cabelo fica igual. Da hora que eu faço, até a hora que eu tiro. Então eu vou fazer. Meu cabelo tá limpo. Eu lavei ele ontem lá no sítio. Antes de vir embora. Então eu não lavei ele agora. Ó, ele tá assim. Mas eu vou prender. Dá até dor, né? De prender quando ele tá limpo. Porque eu tenho que tacar laque. Mas eu... Putz, é verdade. Eu me vou trabalhar. Será que vale a pena? Passar laque no cabelo? Ah, vale, né? Vou prender porque o vestido também é midi, igual do Natal. Então eu gosto quando o cabelo fica preso e dá mais atenção pro vestido. Eu tenho a impressão que às vezes o tamanho do cabelo esconde um pouco a roupa, o colo, sabe? Então eu vou deixar ele preso. Vou ensinar pra vocês como é que eu faço penteado. Vocês perguntam tanto lá no Instagram. Mas é a coisa mais fácil do mundo. Vou pegar as coisas, peraí. Fui procurar um amarrador, vou ter que usar esse vermelho aqui, que eu roubei da minha mãe. Porque os meus sumiram. Eu tenho preto, liso, mas sumiu. Mas enfim, ele fica escondido, então vai assim mesmo. Bom, pra começar, o que a gente faz? Primeiro você desembarassa o seu cabelo, né? Aí eu gosto de passar um reparador de pontas, pra ficar com um comprimento bonito também. Tavam falando que ia ser o penteado pra quando o cabelo tá sujo, né? Eu comecei assim, usando quando ele tava sujo. Hoje em dia não, hoje eu me programa pra fazer ele. Aí a gente vem com o pente e divide exatamente o meio do cabelo. Exatamente assim, né? No feeling também. Com a mão mesmo, eu venho e tiro essa parte do cabelo que tá pra frente da orelha. Então, essa parte e a mesma coisa do outro lado. O que tá à frente da orelha, eu tiro. Eu deixo preso aqui. O cabelo aqui atrás, você vai fazer um rabo de cavalo. Não faz esse rabo de cavalo tão, tão alto, porque senão o cabelo aqui da frente pode não alcançar. Então eu faço assim, um rabo nem tão alto e nem colado na nuca. Eu dou três, quatro voltas. A quantidade que fica bem firme aqui na minha cabeça. Eu penteio ele na direção do rabo de cavalo. Assim. Tem gente que já gosta de passar o mousse nessa hora, pra ele já ficar preso lá atrás. Eu gosto de fazer primeiro e fixar depois. Porque se tiver alguma coisa errada, dá tempo de eu tirar. Vou repetir desse lado, porque eu achei que não deu pra ver direito. Mas é só você enrolar o cabelo que você puxou lá da frente no rabo de cavalo. Isso já vai esconder o amarrador que você colocou. A hora que sobrar só uma pontinha, você vem com o grano e coloca. Pontinha ficou pra cima e coloca. Pronto. Aí ele vai ficar assim, escondido. Eu vi pelo vídeo que tem uma pontinha lá atrás, meio querendo pular, mas não tem problema, porque eu vou tacar ela aqui nela. Das últimas vezes que eu fiz, eu fixei um pouco com mousse. O mousse que eu uso é esse daqui, o fixa solto. Então eu coloco assim. O meu tá meio estranho, tá meio aguado já, sabe? E aí eu passo só aqui na lateral da cabeça. Eu não passo aqui nessa parte de cima. Então eu vou... Daí eu também gosto de vir com o laque. O laque que eu tô usando é esse daqui, é o extra forte. E eu também passo só aqui na lateral, pra os cabelinhos fixarem bem. Aqui embaixo também sobra cabelo. É legal passar fixador. Enquanto o babyliss esquenta, eu vou colocar os acessórios, porque a gente também vai modelar essa parte aqui do cabelo pra dar um ar de penteado mesmo, sabe? O brinco eu vou trocar essas argolas aqui que eu tava. Eu estou entre essa argola aqui que eu usei no Natal, que é a prata, e essa daqui, que eu ganhei agora no final do ano. Ela é diferente da argola. Vamos mudar um pouco, né? Vou usar essa daqui. As correntes eu vou ficar com essas daqui. Essa daqui que tem meu nome, que eu ganhei também junto com esse colar da Nacar. Essa daqui que eu sempre uso, e a laminada, que eu tava usando junto também. Daí nesse braço aqui eu vou acrescentar o bracelete. Se for o que fica melhor. Esse daqui. Esse no dedinho, que eu amo. Esse daqui eu já tava, vou deixar a minha aliança também. E pra finalizar o cabelo, eu vou fazer um babyliss aqui no comprimento. Eu gosto muito de dar essa finalizada, assim, pra momentos mais importantes, porque fica com mais cara de penteado. No dia a dia, eu pulo essa parte. Eu deixo meu cabelo como ele tá. Aí eu deixo alguns segundos. Conto uns 10. Solto na minha mão, dou uma apertadinha e tá pronto. É isso que eu faço no comprimento, no cabelo inteiro. Terminei de fazer o babyliss no cabelo, ele fica assim, fica com acabamento mais bonitinho. Vou passar batom, já coloquei a roupa também. Vou passar lápis de boca, esse marrom daqui de Cibernice. Eu gosto de marcar bem certinho a boca. E eu vou passar gloss. Esse gloss é o Lip Chili da Francine. Passar perfume, já passei desodorante. Olha que eu saí do banho. Recebeu o ano cheirosa. Esse aqui tá sendo o meu cheirinho do momento. É o Blooming Bouquet. É o Miss Dior Blooming Bouquet. E o meu look é um vestido que vocês já conhecem. Eu comprei ele num vlog que eu fiz. Acho que foi no começo do ano, gente. Não foi no começo, foi agora, no segundo semestre. Só tem um porém. Eu não fiz o ajuste nele ainda. Eu comentei com vocês que peguei um tamanho que nem era o meu. Ele é tamanho 40. Mas eu fiquei de arrumar. Arrumei? Não. Só que eu vou usar assim mesmo. É pra usar em casa. E aí depois, pro dia a dia, eu arrumo ele e deixo certinho no meu corpo. Ele tá grande em mim. Então aqui tem ponta, sabe? Tem bico. Mas eu acho que uma boa costureira consegue consertar isso. Só não tive tempo de levar na boa costureira. Mas eu amei ele. Ele é super confortável. Ele é midi. Aí ele tem essas bolinhas. São tipo mini espelhos. Com esse bordado que eu achei muito delicado. E no pé eu coloquei a mesma papete que eu usei no Natal dourada. Ela é muito confortável. E eu achei que ornou também com o bordado. Então é ela que eu vou usar. E esse vai ser meu lookinho. Bora lá embaixo agora terminar de montar a mesa. Vou mostrar pra vocês como é que tá a nossa ceia. Espero que vocês tenham gostado de arrumar mais um ano junto comigo. Eu não mostrei as costas, né? Do vestido. Aí aqui, tá vendo que tá errada? Porque ela tem que ficar mais aqui embaixo. Só que eu puxei bem pra poder levantar aqui na frente. Nossa, churrasqueiro oficial, né amor? Com certeza. Ele tá fazendo churrasqueiro já faz tempo já. Já tá tudo bonitinho no... Minha mãe coloca naquela panela que segura o calor. Nossa, os drinks. Eu fiz um quase um clericô com fruta. Mas é só vinho, laranja e abacaxi. E o Pedro fez um... Gin de pitaia. Um gin de pitaia. Saúde. Saúde. São nem meia-noite ainda. Bom dia, amigas. Feliz ano novo. Tô acabada, nem acordei ainda. Tô com medo do penteado de ontem. Só prendi de novo, penteei. Porque ontem eu passei laquinha no cabelo. E aí hoje não tinha como fazer outra coisa, né? Se eu não fosse lavar. E eu não vou lavar agora de manhã. Agora são 6h33 da manhã. E eu estou pronta pra ir pro hospital. Gente, que sono. Devia ter dormido mais cedo. Agora pra 12 horas de plantão. Ontem eu fiz minha marmitinha já com as coisas da ceia. E depois que eu acordar a gente conversa melhor. Mas... Cabelo tá duro, 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 duro. Mas eu tava sem condição de lavar ontem. E hoje de manhã também não. Quando eu chegar à noite, a gente vê o que faz. Eu estou prontinha para o primeiro dia do ano. Trabalhada. O ano novo pra vocês. Que seja um ano incrível pra nós. Em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe muitos planos de vocês. Os desejos do coração de vocês. Depois eu falo mais. Agora não tô podendo falar mais nada. Passando aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Estava editando e vi que eu não finalizei. É que vocês imaginem a situação que eu cheguei na segunda-feira em casa. Eu fui dormir às 3 da manhã e acordei às 6. Então assim, foram 3 horas de sono pra 12 horas em pé. Fazendo plantão lá no hospital. Eu cheguei em casa. Tomei banho, jantei. Eu fui dormir 9 horas da noite. Aí eu dormi até as 9 da manhã do outro dia. 12 horas de plantão e 12 horas de sono pra compensar. Vou deixar meu Instagram passando aqui. Um beijo enorme. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.